O que é a proposta aprovada hoje neste plenar dos tantos candidatos ao primeiro ano e apresentada pela sua intercomissão de luta, órgão que eles souberam erguer para poder fazer avançar a luta, é uma proposta inteiramente justa e que conduz no sentido correto à luta, que é no sentido do ingresso imediato da sua aplicação desde já e de exigir das autoridades governamentais a legalização, pois nós temos que ver que esta questão da luta contra o serviço cívico, que já foi vista o ano passado, vemos que seja quem for que está no Ministério da Educação e da Investigação Científica, chamemos-lhe assim, defende essa medida, medida essa que não é mais que o reflexo da crise do sistema do ensino burguês e medida essa que é inteiramente incorreta, anti-operária e anti-popular que lança estudantes contra trabalhadores e trabalhadores contra estudantes.